Fala pessoal, beleza? GM Evandro aqui e bora começar mais um episódio da nossa série O Desafio de Partidas Rápidas no Chess.com, usando aqui o repertório do Bob Fischer E já bora começar aqui o nosso desafio de hoje, vamos ver qual das aberturas do Fischer a gente vai conseguir testar E enquanto isso, já aproveita pra deixar aquele like aqui no vídeo, se você tá gostando da nossa série Se tá conseguindo usar essas aberturas, esse repertório aqui nas suas partidas Deixa o like, isso aí ajuda bastante o canal E bora começar aqui Desafio lançado E vamos jogar essa primeira partida de brancas, vamos começar jogando aqui, E4 E contra a francesa, a gente tem jogado aqui o nosso ataque índio do rei A nossa defesa índia do rei com cores invertidas Primeiro lance estranho aqui dele, esse D4 fechando o centro Ele quer realmente jogar uma índia do rei Porque olha só, quando ele joga cavalo C6, ele quer jogar E5 Mas aqui a gente vai aproveitar pra jogar E5 agora Porque eu posso usar essa casa E4 pra um cavalo em algum momento E além disso, meu bispo em G2, ele já vai ficar muito forte Então essa é uma vantagem de ter a opção de jogar E5 aqui Bom, ele fez o plano de jogar cavalo E7 e cavalo G6 pra já pressionar E5 Por isso dama E2 defendendo Eu tava esperando o dama C7 Que talvez eu tivesse que sacrificar um peão Mas ele não fez nada disso Então agora a rock eu já tenho o torre E1 Pra defender melhor E5 E vamos de H4 pra H5 talvez Jogar H4 Sempre que vocês verem um cavalo assim em G6 ou em B6 Esse cavalo ele tá pedindo pra ser expulso dali com H4, H5 Ou então A4, A5 se tiver ali em B6 Geralmente o cavalo não fica bem nesse tipo de casa Mas olha só, aqui vamos defender primeiro E5 E agora eu renovei a ameaça de jogar H5 Acho que ele vai acabar tendo que jogar com F6 É, ele não jogou Mas agora o cavalo vai ficar cada vez pior Vamos jogar H5, H6 Pra criar debilidades ali na ala do rei Nossa, que coragem Que coragem Eu tava esperando o G6 Que assim, enfraquece as casas pretas Mas Seria melhor do que fazer isso, né? De colocar o cavalo em G6 Porque agora o rock dele tá tudo destruído Bom, ele tá com a esperança de Ganhar um peão aqui Mas isso não vai dar certo, né? Vamos ver como que eu posso jogar essa posição Ele atacou E5 Eu posso defender com o cavalo C4 Ou o cavalo E4 Assim, o cavalo E4 não defende Mas eu tô com a ideia de passar o bispo pra F4 Bom, vamos tentar entender aqui Cavalo C4, B5 Cavalo D6 Bispo D6, E D6 Já tá muito boa essa posição Já É, eu tô gostando disso Cavalo C4 Porque assim B5 Ele tá me dando tanto tema Porque abriu essa diagonal, né? Então ele tá me dando muito tema tático aqui E agora a minha ideia A princípio é cavalo G5, né? Assim, eu entrei nessa posição por conta de cavalo G5 Porque cavalo G5 Eu tenho duas ameaças bem concretas Uma é jogar Dama H5 E a outra é jogar cavalo E4 pra cavalo F6 Rei dele tá todo exposto Meu bispo é um monstro aqui É... Tem os temas táticos de bispo F4, muitas vezes Dama H5 agora Me aceita uma por H7 Se H6, cavalo E4 tá ganhando Porque vai cair H6 depois E se cavalo F8 Acho que eu já posso ganhar uma qualidade com o bispo F4 Mas talvez tenha coisa até melhor Cavalo E4 Cavalo E4 é uma ameaça quase mate aqui, né? Vocês já viram? Quase mate É... E esse quase mate parece bem forte, né? Cavalo E4 Porque ameacei Dama H6 É, e ele toma mate, né? Dama H6, cheque Se rei G8, cavalo F6, cheque Se rei H8 Dama por F8, mate Caramba, esse ataque índio do rei Às vezes ele dá mate mesmo, né? A gente vê o pessoal falar Ah, ataque índio do rei Não dá em nada, né? Mas o preto tem que saber jogar, né? Ele tem que saber jogar essas posições Senão, realmente, o ataque índio Ele é muito perigoso, né? Então, esquema de índio do rei O lance mais importante da abertura aqui É o lance E5 Não permitiu o E5 dele E isso me dá uma vantagem de espaço Chances de ataque na ala do rei Outro lance importante também da posição H4 Pra aproveitar que o cavalo de G6 Ele tá mal E jogar H5, H6 Criando fraquezas na ala do rei E aqui ele jogou mal, né? Tinha que jogar G6 O cavalo de G6 já Me dá, assim Muitas perspectivas de ataque Esse rock todo debilitado E aí eu acho que o cavalo de G5 Com a ideia de dama H5 também É uma ameaça muito direta, né? Uma coisa que é difícil Raramente eu faço aqui no desafio E vocês me pedem É de ver Fazer aquela revisão, né? Análise pra mostrar a precisão E tudo mais Vamos ver essa partida aqui Vamos aproveitar pra Pra ver como que foi a precisão E aí depois vocês me falam aqui Me digam aí nos comentários O que vocês acham Se eu devo usar mais essa questão De ver a precisão, né? Ver como que foi Aqui cada partida Acho que é aqui que eu coloco, né? Revisão Ah, tá Ó, vou mostrar aqui pra vocês Vou tentar não estragar muito O layout aqui Mas Ficou assim, né? Essa na revisão aqui do chess.com Então me deu 91% de precisão 71% pra ele Terminada de brilhante Na partida Agora eu vou só repassar aqui Depois que eu mostrei aqui A precisão Vamos repassar aqui a partida Com a barrinha aqui do lado Então Tudo normal aqui D4 ele já acha impreciso mesmo O que eu falei Esse lance Já perde atenção É melhor jogar um C5 Ou coisas assim Até aqui tudo normal Bis P7 ele fala aqui Interroga já É É que era melhor o Dama C7, né? Era o melhor Dama C7 Que eu falei E agora Bis P7 Eu roquei Ele não gosta Do meu rock, né? Será que ele prefere H4? É Não é aqui, né? O próximo lance Ah, ele prefere o H4 direto Mesmo, né? É, eu até pensei nesse lance De jogar o H4 direto, né? Mas Normal Tudo bem É Esses dias me perguntaram, né? O que é essa imprecisão, né? Que ele dá, né? É que não é o lance mais forte da máquina Não é o lance mais preciso, né? No geral tem aquele lance Que é realmente o mais preciso É o primeiro lance do computador Então Mas isso não quer dizer Que outros lances são ruins Assim São lances normais também, né? Só não é o mais preciso da posição, né? Bom E aí aqui já está dando uma grande vantagem Para o branco É Aqui ele Não gosta tanto de bíspos D6 Mas é difícil deixar esse cavalo em D6, né? É E aí o erro decisivo mesmo É rei G7 Mas Mas assim Já está perdido na posição, né? Tipo Já está com mais de dois pontos de vantagem já É Mas aí o rei G7 aqui Toma mate, né? Igual aconteceu na partida Bom É legal às vezes Dar uma olhadinha nessa Revisão aqui Às vezes O chess.com viaja um pouco Nas análises aqui Mas Às vezes Acabar sendo interessante, né? Depois diz aí O que você Acha aí Eu devo mostrar mais Essas análises aqui Pós-partida Mas é isso aí, galera A gente vai chegando ao final De mais um episódio aqui Do nosso desafio Espero que você tenha curtido Deixa seu like aí no vídeo E deixa nos comentários também O que você está achando da série, beleza? Bom Vamos encerrando por aqui E até a próxima E até a próxima